Ontem, nós falamos aqui no Alterosa Alerta sobre o júri de um rapaz que confessou ter matado o próprio irmão lá em Pompel. O julgamento terminou no fim da tarde e o réu foi absolvido. Nós estamos aqui para agradecer sobre o júri de ontem. Eles decidiram absorver o meu irmão, Marcos Paulo, que está aqui com nós hoje. E queria agradecer ao Alterosa, que sempre esteja ajudando o povo, ouvindo a voz do povo. Marcos Paulo Souza Silva, de 22 anos, foi julgado no Fórum de Pompel pela morte do irmão dele, Fausto Aparecido de Souza, de 37 anos. Os dois brigaram em março do ano passado no bairro Volta do Brejo e Fausto acabou morto com 12 golpes de canivete. O réu estava preso desde então e os jurados entenderam que ele matou para se defender. A família e amigos se uniram para pedir a absolvição dele. Nós esperamos que ele seja absolvido porque é um menino muito bom, não merece estar na cadeia, é um menino que nunca deu trabalho para ninguém. Nós vamos pedir a absolvição dele, então, por legítima defesa, embora a acusação aponte que houve excesso de golpes. A gente vai demonstrar que o excesso de golpes aqui não desconfigura a legítima defesa. Vamos demonstrar que o Marcos não é um criminoso nato, não é uma pessoa voltada para o crime, mas que foi uma fatalidade. Os parentes levaram faixas e cartazes. Eles reforçam que o jovem agiu em legítima defesa ao matar o irmão, que agora ganhou a liberdade. Agradecer ao jurado e agradecer a todas as testemunhas e todo mundo que nos ajudou na manifestação. Também deixo meus agradecimentos. Eu deixo meus agradecimentos a todos que ajudaram eu, que ajudaram meu filho. Agradeço e muito obrigado a todos e o advogado dele. Muito obrigado. Pronto, foi feita a justiça. Mostramos o caso, falamos, um ano depois, rapaz preso, tá aí o resultado, você de Pompeu ficou sabendo. Os jurados entenderam que de fato ele era inocente, ficou comprovada a legítima defesa e tá tudo certo. Vida que segue, né? Porque essa família, creio eu, que estava sofrendo muito, principalmente a mãe. Ontem a gente trouxe uma entrevista com a mãe, com as irmãs, com a irmã, na verdade, com a tia, ouvimos os parentes e todos eles falando sobre a índole do outro rapaz, que estava envolvido com um monte de coisa, já tinha batido no pai, já tinha batido na mãe, usava droga dentro de casa, né? E nessa situação ele acabou sendo atingido e ficou comprovada a legítima defesa agora, vida que segue.